E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, galera o vídeo de hoje é isso aí ó, tô trazendo um gift aí que eles colocaram no tweet lá galera, homem foi um figurão, sei lá galera, será que eles vão implementar alguma coisa que caia do céu aí? E aí, repara que ele tá olhando pra cima, tá se protegendo na cabeça aí, deixa no comentário o que vocês acham dessa imagem aí tá galera, e vamos pro nosso vídeo, beleza? Vamos pra nossa gameplay aqui tá galera, vamos lá, vamos clicar aqui no nosso Bluestacks aqui, vamos abrir a tela toda e a nossa gameplay vai começar agora insanamente galera, deixa eu pegar meu controle aqui pra gente partir com tudo galera, partir com tudo, vamos colocar um entrar aqui galera, e vamos ver qual vai ser agora do nosso objetivo. Tá galera, até então, tô vindo gravar aqui a gameplay junto pra vocês aí, o começo é meio complicado né galera, porque nós estamos ainda pegando a mãe aqui das paradas aqui de novo né galera, porque tomo um tempinho sem postar tá galera, então vamos lá, vamos lá, tem as paradinhas aqui, beleza? Eu acho que a gente vai pegar, vamos botar as paradas ali pra fazer ali galera, e eu acho que a gente vai ter que dar aquela farmadinha maruta hein galera, vamos ter que dar aquela farmadinha maruta, deixa eu ver aqui cara, vamos botar umas pedras ali galera, vamos botar umas pedras ali, logo pra fazer ali ó, beleza? Cara, cara, não é brincadeira não hein, vamos lá, vamos ver o que a gente faz aqui, é tem que guardar as paradas primeiro pra depois a gente ir de boa aqui, tranquilamente aqui, vamos jogar as paradas ali, vamos lá, aqui tá com a tábua né, vamos lá, devagarinho aqui, devagarinho a gente consegue as paradinhas aqui, vamos lá, pra ver aí ó galera, opa aqui não, essa parada aqui não, aqui não, beleza, show, vamos lá pro final lá ó, Tem uns corinha aqui, beleza, a gente precisa fazer as paradas aqui de pedra aqui né, tirar essas pedras daqui, que aí vai ser top tá galera, vai ser top aqui, vamos lá, vamos lá, vamos abrindo aqui, galera deixa o like aí, dá essa moral aí pro tubarão, valeu? Vamos compartilhar esse vídeo com o amigo de vocês aí, e já já a gente vai começar a fazer as gameplay bem irada pra vocês aí, porque aqui nós é carne de pescoço e vocês tão ligeiros e tão ligados né, que aqui não tem tempo ruim não galera, não tem tempo ruim não, ainda mais não, estamos precisando de pedra hein galera, estamos precisando de pedra pra parada ficar insana, tá galera? Pra parada ficar insana aqui ó, e vamos lá, vamos lá, vamos jogar essa pedra aqui, beleza, show, e aqui a gente precisa de que aqui, vamos jogar outra pedra aqui, vamos jogar uns pedregulhão aqui né galera, jogamos uns pedregulhão aqui, pá, aqui tem a tábua pronta, vamos jogar essa madeira pra cá, beleza, sempre tá fazendo essas paradas aqui galera, vocês tem que sempre tá focando aqui na, na produção das paradas aqui na sua base, tá? Foca nesse objetivo aqui, beleza? E vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui ó, o que a gente precisa aqui pra poder fazer as paredes aqui, aqui, a gente precisa de tábua e bambu, não temos bambu né, que nós botamos as paradas pra fazer, agora essa daqui a gente precisa de pedregulhão e o coisa, não vamos fazer nada aqui, vamos deixar, beleza, vamos deixar aqui, vamos entrar aqui pra gente ver o que a gente pega aqui ó, vamos jogar essa lata de sardinha pra lá, vamos jogar esse kitzinho pra lá, beleza, show de bola, tem que organizar a casa né galera, a gente tem que organizar a casa, a gente precisa pegar umas paradinhas ali né, vamos lá, pega aí ó, aqui tá cheio né, aqui tá cheio essa parada aqui, isso aqui vai ficar, pega essa fitinha aqui, isso aqui dá, não dá, não dá pra jogar nada pra cá, beleza, não dá pra, aquela parada ali é individual, não tem jeito, vamos jogar isso aqui ó, essa borracha pra lá, vamos jogar essa paradinha pra lá, aí sim galera, aí sim, aos pouquinhos, final de semana que eu vou dar, vai dar pra dar uma, estudada legal aqui na, nossa base né galera, vamos jogar essa paradinha pra lá, depois eu organizo tudo que aparecer aqui, eu vou jogar essa água aqui pra cá né galera, que a gente vai precisar beber ali hein, a gente vai precisar beber ali, vamos lá, pega aí, essa arma tá aqui, vamos jogar essas paradinhas pra cá galera, pra gente poder ficar livre aqui, e partir e meter o pé aqui, joga o pneu aqui, beleza, show, vamos ter que pegar uma, uma comida né galera, vamos pegar uma comida aqui, vamos pegar essas três beleza aqui, beleza, beleza, a gente não pode sem comida né galera, a gente não pode sem comida, eu vou ter que entrar aqui de novo aqui, pra poder pegar umas comidas aqui ó, impressionante, como tá travando essa desgraça cara, é impressionante, pega aí ó, pega aí ó, é o de cá ó, esse aqui mesmo, pega esse prato aqui de, abacaxi aqui, beleza, show, boa, boa, agora nós vamos com tudo lá, vamos invadir a florestazinha ali, beleza, Jesus, misericórdia cara, desse controle aqui cara, porra, galera, amanhã mesmo vou providenciar um, não tem como não cara, manter esse controle aqui não cara, porra galera, não compra nada pirata cara, fui comprar, na época eu nem gravava né, quando eu comprei esse controle aqui, a verdade é essa cara, eu nem gravava quando eu comprei esse controle aqui, vamos aqui na pedreira aqui, vamos meter um correio aqui galera, vamos aqui do jeito que a gente tá, então sem calça, sem chapéu e vamos lá, vamos no miudinho aqui mesmo galera, vamos no miudinho aqui, vamos sapecar geral aqui né, só quero matar as paradinhas aqui, depois a gente vem farmando as paradas de boa aqui tá galera, então a gente tem que focar aqui no objetivo aqui, e vamos lá galera, eu achei maneiro aquela parada, aquele giftzinho lá tá galera, eu achei top ali, achei da hora, beleza, aí ó, já travou aqui ó, deu uma congelada aqui rapaz, que isso moleque, agora já era, vou ficar fedendo mesmo, não tem jeito não, vai se feder mesmo, que essa porra desse controle aqui, atrapalhando pra caraca, olha isso galera, caraca mano, tira 11 de vida, peraí, não, deixa eu ver quanto que tira isso aqui, isso aqui tira 20, 11 não, vamos trocar aqui galera, vamos trocar aqui, ficar no sofrimento nada cara, ficar no sofrimento nada, tá doido, 96, aí vamos pegar esses itens aqui, beleza, não vou pegar nada deles aqui agora, tá galera, vamos pegar essas frutas aqui galera, vamos pegar essas frutas aqui, pra gente poder ficar top, fruta que aparecer a gente pega aqui, tá galera, fruta que aparecer a gente pega aqui, infelizmente agora a gente vai, saiu do mapa cara, o controle não tá deixando eu jogar galera, não tá deixando eu jogar, ai meu Deus do céu, tem que ter paciência galera, tem que ter paciência, porque o, a parada de, de mexer aqui no controle aqui galera, o que que tá acontecendo, você clica ali, não é aqui, você clica no, na alavanquinha e o boneco sai correndo cara, e não para de correr, impressionante isso, parece que tá no automático, mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá, a gente vai jogando do jeito que dá aqui, ó, tá vendo, tem que ir no miudinho aqui no sapatinho beleza, show, sapeca ele aí, ó, sapeca ele aí, beleza, isso aí, isso aí, isso aí, pegar bastante comida aqui galera, boa, já tirou nossa roupa, tomo fedorento boa, 94 aqui, tá bonito, tá bonito, tá bonito, vamos lá, ih rapá, aquele grandão ali mano, aquele grandão ali não dá não, aquele grandão ali não dá não, vamos meter o pé aqui ó, boa, vamos ver aqui ó, já matamos aqui 14 no total galera, 14 no total, vamos ver essas, vamos ver esses caixotes aqui ó, vamos lá, devagarinho aqui nos caixotes aqui sem ninguém ver né, vamos pegando essas paradas aqui, a intenção aqui é pegar os caixotes na verdade né galera pô, mas os caixotes em muquirana da porra cara beleza, tá maneiro tô sentindo o bagulho tremei aqui mano é, você vira até ela tremer aqui? vamos lá, vamos lá, vamos abrir outro caixote aqui vamos ver se vem coisa boa aí pra gente aí, beleza? opa, agora vem coisa boa aqui hein galera, agora vem coisa boa aqui tem uma manguinha aqui, beleza, vamos enfrentar logo aquele isso aí, não tem jeito, tem que enfrentar logo ele ali ó o bom é que ele tira 20 né galera, ele tira 20 aí ajuda demais aí, pega tudo, beleza? vamos lá, vamos começar 78 galera, 78, começa a parada aqui ó 93, show de bola né galera, show de bola aí toda hora vem, ah esse daqui é tranquilo duas a gente mata ele aqui e ainda come a carne dele galera é moleque, come a carne dele aí, show e ela veio o boot aqui galera, boa, boa que ele tá com roupa ali galera a gente pega a roupa dele ali, show cara, como ele tá tirando mais vida do que a gente por causa da roupa cara agora sim garoto, agora sim equipa é pra equipar cara, é pra equipar opa, bota aqui a gente já tava com bota né galera, essa porcaria aqui não vou pegar essa porcaria aqui não isso aqui eu vou jogar pra lá, beleza depois eu pego essas paradas aqui né a roupa eu tenho, vamos ver como é que a gente tá não tô sem, tô sem, é tô sem, tô sem jaleco galera é, vamos pegar aqui o boa, agora sim eu tô bonito na fita galera agora, agora dá pra gente poder ir de boa aqui ó vamos pelo cantinho aqui ó, vamos pegando esses miudinho aí dá duas nele galera, minha vida aqui cara tem coisa pra comer? tem atadura aqui, vamos usar essa atadura aqui pega ele, show, isso aí quando a gente tá fedendo assim é complicado né galera é complicado que eles vêm de, vêm rápido pelo faro né galera vêm rápido pelo faro aqui, beleza acho que porque a gente vai matando aqui pá, vamos lá vamos ver esse baú aqui galera, vamos pegar esse baú aqui vamos pegar esse baú aqui, show acho que já pegamos todos os baú aqui né galera, vamos ver vamos ver se nós pegamos todos os baú aí é topzera né ih rapaz, que essa chavinha aqui eu não tinha não hein vamos pegar tudo aqui ó, show show de bola vamos ver se tem outros baú pra cá tem não galera, tem não vamos lá, vamos lá pega esse daí beleza, show já sapecamos eles ih, o bagulho tá doido pega aí parceiro, pega aí boa ih, veio aqui ó galera, ó mais um puto aqui ó show, agora sim ih, ela quebrou nossa arma galera quebrou nossa arma com esse candango aí vai só na porrada vamos só na porrada nele só na cara dá só na cara galera ah, caiu né pangaré vamos ver aqui se a gente tem comida aqui vamos comer aqui ó beleza, 54 pega a paradinha dele aí ó é tem uma calça aqui ó vamos equipar vamos equipar aqui o tênis tem? ih moleque, pegamos tudo dele galera pegamos tudo dele aí show de bola agora ficou bonito galera agora ficou bonito pegamos os caixotinhos todinho ali o problema galera, que eu não tenho arma eu tenho essa arma aqui vamos equipar aqui ó beleza, show pega a machadinha aqui picareta eu tenho ali uma picareta tem uma machadinha na verdade eu prefiro tem que pegar a picareta aqui né galera tem que pegar a picareta aqui e vamos lá, vamos lá vamos chamar aquele boa, boa isso aí ó gastei muita comida aqui nesse gastei muita comida aqui galera muita mesmo mas vamos lá já matamos um montão aqui tá galera aí ó ó quanto a gente já matou aqui beleza, show vamos deixar só aquele grandão vivo lá né galera só aquele grandão vivo lá porque aquele ali chama outro né quando você ataca ele beleza ó show e agora galera ó tem mais ali caralho caralho que merda cara que merda de controle galera vamos meter o pé vamos meter o pé aqui ver se ele distrai aqui e sai galera galera eu vou encerrar o vídeo aqui tá galera que eu queria trazer pra aquela aquela parada daquele giftzinho ali eu tenho que dar uma ajeitada aqui eu sei que a gameplay não foi das melhores tá galera mas espero que vocês entendam aí tamo começando a se enturmar de novo com o jogo valeu tamo junto aí galera um abração foi valeu valeu